Deus como a gente Estamos na última parte do programa Deus como a gente Vamos fazer o sorteio do livro A Bíblia para Crianças em Rimas Você pode adquirir também esta Bíblia para as Crianças Ligando agora 0800 70 181 Ou entrando no site paulinas.org.br Vamos ver dentre tantas pessoas que participaram conosco Quem vai ganhar o livro é da cidade de Sapé na Paraíba A Maria Verônica Alves Constantino Ela enviou a sua carta, não é Maria Verônica? E você foi a sorteada deste programa Você quer participar dos sorteios? Fazer o seu pedido de oração? É fácil, entre no Facebook facebook.com.br tvpaulinas Temos também o endereço para você nos enviar uma carta Programa Deus como a gente Rua Dona Inácio Shoa 62 Vila Mariana São Paulo SP UCEP 041 10 020 Se você prefere o e-mail É facinho também Deus com a gente Arroba paulinas.com.br Nós vamos conhecer agora a história de vida Do Wilson Maritaca Um ex-atleta que hoje trabalha na formação de jovens Educando-os para a vida Ele gosta muito de falar Não é à toa que seu apelido é Maritaca Mas o que o deixou conhecido não foi a língua não Foram os pés Maritaca nasceu em uma família humilde Na cidade de Casa Branca No interior de São Paulo Desde pequenininho Seu brinquedo favorito Era a bola Eu sempre acompanhei então Meu pai aqui Sempre no campo Essa paixão Uma coisa que brotou Naturalmente Sempre acompanhando meus pais Os jogos E a gente ainda Quando não tinha bola A gente fazia bola de meia Embrulhava jornal Trapo velho E quando não tinha essa meia A gente jogava com laranja Com limão Com o passar dos anos Maritaca foi aprimorando Cada vez mais o dom que tinha para o futebol Até que chegou uma hora Que surgiu uma inesperada oportunidade De ser jogador profissional Daqui com 18 anos Eu já estava fazendo Ia começar a fazer o tiro de guerra Aí nós fizemos um jogo aqui em Casa Branca De futebol de salão E o pessoal que veio aqui Falou lá para o técnico Que tinha aqui um garoto Muito rápido Muito hábil E na semana seguinte Eles vieram E eu até não queria ir Porque eu Por causa de família Aí meu irmão Vai sim Fui Mas por incrível que pareça No primeiro jogo Eu fiz dois gols Depois logo no outro Mais dois gols Aí não teve como Foi uma coisa assim Uma ascensão muito rápida Sabe? Que eu mesmo fiquei Estupefato Eu falei assim Mas o que é que está acontecendo? Nem eu acreditei naquilo Maritaca se destacou Pela Ferroviária de Araraquara Fez o gol do título Da segunda divisão Do Campeonato Paulista De 1966 O bom futebol O fez alçar voos mais altos Passou por vários clubes Até que chegou ao Corinthians No início de 1974 Depois de 20 anos A equipe da capital Voltava a uma decisão Do Campeonato Paulista E Maritaca Estava escalado Para jogar Mas aí Por capricho do destino O sonho Virou Pesadelo Maritaca se machucou E ficou fora da partida O Corinthians Perdeu Era um verdadeiro balde De água gelada Nos sonhos do jogador A desilusão com o futebol E as seguidas lesões graves Fizeram com que Maritaca Encerrasse a carreira Aos 28 anos Mas a frustração Não tomou conta Da vida dele Sempre com fé em Deus E devoção A Nossa Senhora Maritaca Seguiu em frente E mais do que isso Passou a dedicar Parte da sua vida Em prol De outras pessoas Há sete anos Maritaca se dedica A projetos sociais Com crianças E adolescentes Através do esporte Ele leva valores E cidadania Para a garotada De Casa Branca Cidade onde nasceu E mora No interior de São Paulo Mais do que um técnico A natureza Normalmente essas pessoas São equilibradas E eu costumo dizer Que a criança feliz É o pai do adulto No futuro Hoje Maritaca Só agradece a Deus Por tudo o que viveu E pede a graça De sempre continuar Seguindo os passos De Jesus Eu acho que cabe Eu acho que cabe a cada um De nós Na medida do nosso Crescimento Da nossa formação Contribuir Para que o mundo Seja melhor O mundo nos ensina A ser melhor De que o outro Quando na realidade Nós temos que ser melhor Não melhor Que o outro Melhor Para o outro Para servir o outro História de vida Do Wilson Maritaco Obrigado Wilson Pelo seu sim Pelo seu carinho Por ter acolhido A nossa equipe Do programa Deus com a gente Você é um exemplo De dedicação Para a vida Um grande jogador De futebol Jogador também Do Corinthians E que agora ensina Não só a arte Do esporte Do futebol Mas também A vida A religião A fé Para as crianças Da cidade de Casa Branca Parabéns pelo seu trabalho Wilson E que Deus possa continuar Iluminando E abençoando você Nós queremos agora Pedir para Maria A educadora Por excelência Que nos eduque Que nos ajude E que nos ensine Com seu exemplo Com a sua humildade Com a sua pequenez A vivermos Bem na graça Do Senhor Como o Wilson Maritaca Falou A sociedade ensina Que nós devemos Ser melhores Do que os outros Ele disse Não Nós devemos ser melhores Para os outros Que Maria Possa interceder Para que nós Vivamos Esse ensinamento Do nosso irmão Maritaca Ó Maria Santíssima Rainha dos Apóstolos Mãe E educadora A senhora que cuidou De Jesus Ensinou a vida Para Jesus Ensinou A vida Para Ele Que é a vida Que a senhora Que a senhora Que a senhora Também cuidar De nós Nos carregar No seu colo De mãe Para que possamos Viver Para os nossos Irmãos Amando E servindo-os Muito obrigado Nossa Senhora Interceda Por todos aqueles Que estão agora Conosco Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Que desça sobre você E sua família A benção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém Fiquei muito feliz De estar com você No programa A gente se encontra Semana que vem Amém Amém